Segunda-feira, 6 de novembro. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera majoritariamente em alta, em oscilações de fôlego limitado em meio a um noticiário com pouco movimento no Brasil e no exterior. Internamente, investidores ficam à espera da divulgação da ata do Copom amanhã de manhã. As petrolíferas ficam entre perdas e ganhos, apesar da valorização superior a 1% do petróleo no exterior. Os contratos futuros da commodity reagem à confirmação pela Rússia e Arábia Saudita do corte voluntário da produção até o fim do ano. As mineradoras e siderúrgicas também ficam sem sinal único. O minério de ferro subiu 0,81% na bolsa de Singapura. Além disso, a CSN Mineração é uma das maiores altas do Ibovespa. O Itaú BBA iniciou a cobertura da companhia com recomendação Market Perform, equivalente à neutra, e preço-alvo de R$ 6. Os frigoríficos lideram os ganhos do índice. Não há repercussão de notícias exclusivas sobre companhias do setor. Mas o livro de ordens da B3 registra forte volume de compra da corretora Bradesco. O BB Seguridade também registra ganhos no índice, em reação do mercado ao balanço trimestral. A companhia registrou lucro líquido de R$ 2 bilhões no terceiro trimestre, alta de 24,5% em relação ao mesmo período no ano passado. Em contrapartida, a CVC fica entre as maiores quedas do Ibovespa, também diante dos números do terceiro trimestre. A empresa reportou o prejuízo líquido de R$ 87,5 milhões, 16% pior que o prejuízo do mesmo período em 2022. De acordo com o CIT, a queima de caixa das operações e o consequente aumento da dívida pesaram no balanço da CVC. A Gol também registra perdas, após reportar prejuízo líquido superior a R$ 1 bilhão. Apesar de ter diminuído as perdas em 16% na comparação anual, investidores reagem ao corte de projeções da companhia para este ano. Fora do Ibovespa, as ações da ISACTF operam em alta. Investidores repercutem a notícia de que a Eletrobras decidiu não estruturar, por hora, a oferta pública para vender a posição na empresa. A Eletrobras informou em comunicado que o volume de operações disponível para a oferta estaria muito aquém do esperado para o seguimento imediato da operação. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o nosso site. Bons negócios e até amanhã!